É feio eu falar ou é legal falar o que eu penso de vocês? Vocês são filhos do Pagode 90. Que vocês são uma geração um pouquinho mais nova. É exatamente isso. Vocês são filhos do Pagode 90. Inclusive quando a gente começou, os grupos que estavam fazendo show no Brasil, fazem até hoje. Arte Popular, Sensação, Negritude Júnior, Soeto, Catinguele, Salto Samba. Tem grupo pra caramba, se eu for falar. E esses grupos, claro que a gente cresceu ouvindo. Sem contar os mais antigos ainda. É que é Pagodinho, Veste Carvalho, Reinaldo, Fúlva de Quintal. Pô, tem muita coisa boa. Então, quando a gente surgiu, muita gente fala assim, vocês são do Pagode 90? Não, a gente é do 2000, 2000 pra frente. É o filho do 90. Exatamente. Você resumiu bem. Somos assim, criados e crescemos ouvindo o Pagode 90 e os que vieram antes. São referência, né? Referência pra vocês. A gente teve eles como referência, a galera dos anos 90. E hoje vocês são referência pra muita gente que já são 20 anos de carreira. Sim. É, pelo tempo... 20 mais 3. 20 mais 3. Mas a gente não conta... 23 anos. Dois anos a gente não conta que a gente ficou parado devido à pandemia. Fomos forçados, né? Todos nós. Então, esses dois anos a gente deixou de crédito. Então, coloca 20 aí, fica com cara de novinho. Legal. E tá tudo certo. Cara, e 20 anos, mas se reinventando. Com certeza. Tem algumas coisas de vocês que eu acho bem legais. Uma é que vocês não têm um líder, né? São todos iguais. Exato. Você canta, você canta, você canta pouquinho, 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 pouquinho. Mas são todos músicos. Não tem líder. Todos trocam. Não, não. Aqui, na verdade, nós somos oito sócios, né? E somos oito... E o Douglas é o nono que queria. É, calma, vai devagar, deixa quieto. Sócio não, pode ser o integrante, sócio não. Não, mas já vai, já vai fazer um adiante, hein? Demolou, demolou. Churrasco, deixa comigo. Você que o churrasco do cara é bom. Ah, tô vendo, olha lá o corte. Olha lá. Essa daí já tinha adianteu, só não cortando. Essa aí eu que queimei a mão ali na churrasqueira, ó. Dá uma pose aqui na minha mão, aqui, ó. Dá uma pose aqui na minha mão, vermelhinha, que eu tava adiantando a picanha antes, enquanto ele tava ali tocando o baqueta, pra ele cortar e fazer bonito. Mas tá bom, depois ele vai fazer. É isso, a gente, assim, os oito mandam, os oito brigam e a gente tá levando a vida, e todo mundo, a gente tá levando a vida assim. E, cara, 47 bilhões de plays. Não, 4 é 5 bilhões. É quase 5 bilhões. 4.7. Quase 5.7. Já passou, agora deve estar chegando a quase 5 bilhões. 5 bilhões de plays. É que é tanto número que nem a gente consegue, tipo, assim, falar. Tá bom, tipo, a Lancinho tem 250 milhões de views no YouTube. Exatamente. Só no YouTube. A gente tá um convívio muito forte, né? A Camisa 10, que é outra sucessão de vocês, tem quase 200, 190 milhões. Deixa em off. Se eu pudesse, onde quer chegar. Deve ficar em 7 já. Só mais uma mamá, cobertor de orelha. Só mais uma mamá é boa. Assim, só as músicas que tem mais visualizações. Sem falar Misturadinho, que a gente também lançou um projeto com o nome de Misturadinho. Tem lá os clipes, tem com o Pericles, com o Krigor. Já passou dos 100 milhões, ou seja... Então, vocês vieram da época do CD. Exato. E foram pra época do digital. Como é que foi essa virada pra vocês? Como é que vocês fizeram pra se reinventar? Ou só foi indo, ou foi curtindo o samba, deixar tudo levar? É difícil acostumar, né? Mas a gente foi, assim, se modernizando de acordo com as mudanças. Mas a gente, é do tempo que quando a gente gravava um DVD, ele saia por inteiro. Hoje em dia, ele sai por etapas. Mas foi quase que automático, assim. E nós fomos um dos primeiros, talvez o primeiro artista do pagode, a não ter mais o produto físico. Porque eu lembro que quando a gente lançou, não lembro qual DVD, e a gente, cadê a capa, cadê o encargo? Não, esse não vai ter. Não tem mais. Como não vai ter mais? Não, vai ser só agora digital. A gente tomou até um susto, assim, que a gente queria, porque hoje em dia é coisa mais normal. Vocês receberam um prêmio, inclusive, recentemente, da Sony. Foi dos vins e de streams. Dos streams, é, do total dos streams. São 20 anos de carreira e 20 anos arrebentando, ó. Quem sentar na ponta, paga a conta. O vocalista costuma se dar melhor, né? Vamos começar por lá, então. Olha, o Leizinho vai me xingar, ela não canta mais. Não, vou ficar tranquilo. Vamos começar pela permissão. Ah, vai chegar aqui, vai chegar aqui. Vamos, vamos, vamos. O que você toca aí? Recco, recco? Recco, recco. Tá bom. Só pra dar um olho aí, especial. Boa. Você é do pandeiro. É isso aí. Aqui é o violão. Aí é, é isso aí. Eu tô fazendo aula e, ó, vou falar pra você, não tem talento nenhum pra isso. Bom saber que você queimou a mão, cara, porque esses mortais também erram, né? É. Cavaquinho. Cavaquinho. Isso é o banjo. 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 É um instrumento brasileiro. É um instrumento brasileiro, o banjo. Obrigado. Na verdade, ele é um instrumento, acho que do country, americano, e foi adaptado pelo nosso grande mestre, o Almir Gui Neto. Foi um presente do Mussum, que ele pegou um banjo lá, acho que foi na Europa, algum lugar lá, que ele trouxe pro Almir Gui Neto, falou, ó, toca aí, adapta aí, faz do seu jeito. Aí ele chegou nessa formação aqui. Pessoal, vai comer daí, fica à vontade. Não, com certeza. Vou avisar até o pessoal de casa, se vier uma carne no dente, é normal. Cara, se vier alguma coisinha... Desculpa, hein? Aqui é o único programa da televisão brasileira que não é feio, comer de boca aberta, nem falar de boca cheia. E outra, e a comida de verdade, né? Pra fazer figuração. Muito boa. E deixa eu falar um negócio pra você. Responde, fala qualquer coisa aí pra eu comer. Vai, porque eu tô com a boca também. Fala um segredo pra estar 20 anos com a mesma formação. Isso é bravo. Aqui, ó. A gente tem um ano de programa, não fez um ano ainda. O Douglas já saiu, o Caio já veio, o Douglas tá querendo voltar. Agora, porque deu errado na fazenda. A gente responde muito a essa pergunta, tipo assim, porque pra se manter 20 anos, trabalhando junto, oito cabeças que pensam diferente, a gente se respeita muito. Então a gente sabe escutar a opinião de cada um. Eu vi. Se a gente, como a gente diz, é uma democracia pra tudo. Se a gente for escolher alguma coisa e a maioria vencer, quem perdeu não pode ficar de cara feia. Vamos todo mundo junto com o mesmo propósito pra acertar. Então, o segredo é esse. A gente se respeitar, a gente gosta do que a gente faz. E era um sonho viver disso na música. Então, hoje em dia, o que a gente puder fazer pra manter e continuar trabalhando, a gente vai fazer. O Pagode é muito isso, é uma turma de amigos que começa a tocar um samba, fazer uma roda de som pra se alegrar, pra confraternizar. E aí, quando tem talento, quando trabalha, quando se dedica, o negócio vai pra frente, né? Com certeza. Eu acho que todo trabalho, né? Se você não fizer por amor, não se dedicar, você não vai conseguir. Então, na música não tem muita diferença. Não é diferente. Principalmente no samba. Show.